E aí galera, vamos para mais uma caçada hoje galera, choveu ontem, bastante lama, mas vamos para a caçada galera. Aí galera, bastante lama, vamos sair devagarzinho, só com uma mão só. E aí, valeu galera, vamos para a caçada galera. Vamos para a caçada, vamos para a caçada, vamos para a caçada galera. Choveu aí, tá bom de caçada. Vamos para a caçada, vamos para a caçada. Vamos para a caçada, vamos para a caçada. oi 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 galera quem saiu aqui galera ó e eu tô achando que é uma moeda galera e aí oi 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 galera é interessante é interessante mesmo galera ó e eu pensei que era uma moeda galera a força deixa eu ver aqui galera pô força do Banco Nacional de Pernambuco SA vou limpar aqui galera eu trago já para vocês verem aqui e aí galera voltando aqui galera conhecemos o dono desta chave na Cibanco 1984 acho que é alguma medalhinha força do Banco Nacional de Pernambuco SA e o seu banco top galera eu pensei que era uma moeda galera eu acho que é uma moedão para seguir ser um pedrão e aí galera top abraço aí mandar um abraço aí para o meu amigo Ivanildo aí ó Ivanildo abraço Ivanildo valeu galera top hein mais uma moeda aqui galera saiu aqui né saiu aqui né valeu galera valeu galera valeu galera valeu galera na flor até aqui ó mais de 10 mais de 10 cruzado galera e aí cruzado em 1988 valeu galera valeu galera mais um sinal aqui ó tudo parecido ser uma concha ó isso uma concha galera ó uma concha acabei de achar uma moedinha aqui assim ó e agora essa concha valeu valeu escadeadinha aqui ó deixa eu limpar aqui para vocês verem direitinho deixa eu focar aqui ó tipo de cadeada aqui né deixa eu ver se tem alguma marca aqui ó deixa eu focar aqui ó deixa eu ver se tem alguma marca aqui ó não é bem interessante galera ó tem bastante lixo galera lixo, lixo mesmo com força aqui ó tem a casa a ver aqui mas muito lixo galera me afastar mais um pouquinho para cá para essa região aqui para ver se dá para acabar detectado porque aqui não tem condições né muito lixo é uma lata de óleo aqui ó um ferralinho muito, muito lixo galera bastante lixo mesmo ó um botãozinho aqui ó um botão alguma coisa assim ó muito lixo galera valeu e fácil vou voulais ser alva aqui galera e aí e aí eu estou vendo aqui é e o lixo é bastante lixo galera distanciei da casa fazer aqui ó eu cansei mais bastante lixo né e aí galera é uma medalha galera o pequenino é uma medalhinha galera e eu mostro direitinho para vocês e aqui tem bastante lixo galera tá vindo clavar mesmo mas vai devagarzinho vai achando os objetos aqui valeu galera E aí galera tem mais uma caçada batalha aqui também já descarregou eu tô com outra aqui mas não colocar não galera bastante lixo mesmo eu vou lá para pegar a moto aí me vai chegar em casa eu mostro os achados tudo para vocês né eu só pôr aqui aqui e imagina a caçada galera é bastante rio mesmo ali e tem bastante lixo mesmo e analisar galera da caçada e até a próxima e valeu e aí e aí Legenda Adriana Zanotto